Galera, não, não, o desenvolvedor enlouqueceu, o cara simplesmente enlouqueceu, galera, ele vai dar o auto-delete de graça pra gente, olha isso, cara. Vocês querem saber mais sobre isso? Vem comigo nesse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal se você gosta de Slash Simulator, que é aqui, meu amigo, vocês vão ficar sabendo de notícias atualizadas, atualizações e dicas pra Slash Simulator, beleza? Então já se inscreve, ativa o sino e me segue nas redes sociais, link na descrição. Para tempo do nosso vídeo! É, rapaziada, é isso mesmo que vocês ouviram, o desenvolvedor está pensando em dar essa funçãozinha aqui, o auto-delete dos pets pra gente de graça. E a gente vai estar lendo sobre isso aqui agora, só peça aquele like, né, que isso ajuda muito. Se vocês quiserem a camisa do Metálico e a calça do Metálico e outras camisas que eu fiz lá na minha lojinha do Roblox, o link tá na descrição, vai lá e já compra a sua roupinha, beleza? Vamos lá! Bom, aqui é o Discord do Slash e o desenvolvedor, nesta manhã, ele botou essas duas notícias aqui, tá? Eu vou ler essa aqui primeira, que é em relação aos pets míticos. Tem até um inscrito meu que ele falou, pô, Metálico, eu peguei quatro míticos e aí eu perdi dois quando eu saí do jogo e não salvou, e aí agora o que é que eu faço? Pronto, eu vou estar lendo aqui que vocês vão entender o que é que aconteceu, beleza? Vamos lá, ó, finalmente corrigimos o grande erro em que seus únicos e míticos maximizados não seriam salvos. Agora vamos trabalhar com todos os relatórios de perda de dados desde ontem e reverter para todas as grandes perdas. Muito obrigado pela paciência. Então eles vão reverter quem perdeu aí os pets míticos, então eles vão devolver pra vocês que perderam os únicos maximizados e os míticos maximizados. Tem outra coisa muito legal que eles botaram aqui, ó, agora você pode maximizar seus animais de estimação mítico e únicos e isso economizará. Eu não sei se isso é em relação ao bug que teve ou se a gente vai economizar muito mais agora maximizando os pets únicos e míticos. E aqui embaixo eles botaram a guarda e a atualização dos servidores, então só vão receber de volta aí, eles vão reverter as perdas depois da atualização. E agora, galera, temos o que vocês mais querem saber. Isso aqui, isso aqui, o que é isso aqui, Metal? Vocês vão saber agora mesmo. Eu vou traduzir aqui pra vocês e vou estar lendo. Olha só, hora da pesquisa. Quando eles lançam a hora da pesquisa, meus caros amigos, se preparem que vai vir uma mudança muito grande em relação ao Slash Simulator, como houve em relação à troca de pets. Eles botaram a hora da pesquisa e aí perguntaram se a galera queria que eles colocassem uma loja pra vender pets, que até hoje não aconteceu essa loja, né? Ou se eles preferiam que eles deixassem ainda o trad, mas se eles colocassem a loja do pet, eles obviamente tirariam o trad dos pets. Aí a galera, infelizmente, cabeça dura, escolheu infelizmente pra tirar o trad e até hoje não lançaram a bendita loja, né? Infelizmente, acontece. Mas vamos lá, pelo menos essa mudança aqui, cara, vai mudar tudo, 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 tudo. Olha só, ó, hora da pesquisa. Por favor, vote no comentário reagindo ao A ou B, né? Qual você preferir aqui. Aí você reage aqui, beleza? Até recomendo que vocês vão lá e reaja, né? Apesar que o A já tá ganhando, mas vamos lá, ó. Faça a exclusão automática gratuitamente membros do grupo, beleza? Aqui só vai funcionar quem é membros do grupo. Ah, mas como é que eu faço pra ser membro do grupo do Slash Simulator? Pronto, vocês vão ver aqui, ó. Na página do Slash, vai clicar aqui, ó, onde tem D. Aí, aqui o nome do estúdio, você vai clicar e aqui você vai apertar entrar. Vai ter o botão aqui, entrar no grupo. Aí você clica e entra, beleza? Aí você já vai tá fazendo parte do grupo, vai ter, vai conseguir pegar essas moedas aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa parte aqui que é dos grupos, que é de ouro e tem um de diamante. Aí, ó. Aí você pega, pronto, pegou. Aí vamos lá do diamante agora que tá em Atlantis. Tá aqui, ó. Olha só. Se você, ó lá, recompensa de grupo. Se você tá dentro do grupo, você consegue pegar essa recompensa. Então, vai ser basicamente a mesma coisa. Você vai ter que tá no grupo pra tá conseguindo essa funçãozinha aqui, ó, de auto-delete dos pets. Se você chegou até aqui, meus parabéns. Agora vamos ver se você realmente é rápido e apelão. Vou fazer um desafio pra vocês. Eu quero que vocês deixem o seu gostei, se inscrevam no canal e ativem o sino de notificações em apenas 3 segundos. Será que vocês conseguem cumprir com esse desafio? Vamos ver, então. Estão prontos? Vamos lá. 3, 2, 1. Se você conseguiu, meus parabéns. Comenta aqui embaixo, manga verde. Que eu vou dar coraçãozinho pra os inscritos mais apelão do canal. Continuando aqui, galera. Faça o auto-hash... Não sei o que é que fala isso aqui. Que é isso aqui, ó. É o letra Z, beleza? Que ele faz automaticamente. Faça o auto-Z com Robux. Game Pass... Caraca, galera. Agora que eu percebi, eles vão tirar, né? Tipo assim, a gente vai ter que pagar Robux pra deixar o automático, né? Tipo assim, eu pego aqui, ó. Pronto. Aí ele vai fazendo automaticamente. Eles vão tirar esse pra colocar o auto-delete. Caraca, gente. Aqui, ó. Faça o auto-hash, que é o automático, né? Com Robux. Game Pass. Então eles vão transformar, pegar os pets automáticos em Game Pass. Então vocês vão ter que pagar um Game Pass pra tá conseguindo fazer isso, né? Pegar os pets automáticos ali. Sem precisar ficar apertando letra E ou letra V aqui pra tá pegando os pets. Cara, isso vai ser um pouquinho ruim, né? Mas eu acho que o auto-delete é bem melhor do que pegar o automático. Porque o auto-delete você pelo menos vai tá tirando ali os comuns. Que é muito, muito chato. Apesar que você vai ter que ficar aqui no lugar apertando pra ficar pegando o pet automático. E isso também não é legal. Quem já teve o auto-delete comprado antes, não precisará comprar novamente o auto... Que é o... Comprar automática. Eles o terão automaticamente. Então se você já comprou o auto-delete do jogo. Você vai ter, né? O... Comprar automática sem precisar comprar, né? Novamente. Porque aí você já que você comprou o auto-delete, eles vão retribuir com o compra automática. Que aí, né? Vai substituir. E tem a segunda opção aqui. Mantenha como está. Apagar automaticamente o Game Pass. Sem rachadura automática. Membros do grupo. Então temos aí, galera. Duas opções. Ou escolhemos conseguir de graça o auto-delete. Ou mantemos assim do jeito que está. Só que pra você conseguir o compra automática, você vai ter que entrar no grupo de qualquer jeito. Então temos aí o auto-delete. Você entra no grupo pra ter essa função. Ou a escolha B, que é você ter a compra automática, mas também vai estar no grupo. Cara, na minha opinião, eu acho que o auto-delete vai ser... Vai ajudar muito, muito, muito. Essa função tem vários jogos como o Pet Simulator. E eu acho muito, muito top. Porque é melhor do que você ficar vindo aqui, ó, galera. É muito, muito chato fazer isso aqui, ó. Vindo aqui. Aí fica selecionando os pets. Às vezes você acaba até excluindo um pet muito raro aí, sem querer. Então não é muito legal isso, beleza? Eu prefiro um auto-delete ali que vai apagando automaticamente. Vamos ver quanto é que ele vai vir. Deixa eu ver quanto é que está custando o auto-delete. Nossa, está custando 200 Robux. Vamos ver quanto é que eles vão botar. Talvez eles botem o mesmo preço. É 200 Robux pra o compra automática. Né? Então, vamos ver como é que vai ser. Mas e aí? O que vocês acham? Qual é a sua opinião? Vocês preferiam que deixassem o compra automática? Ou vocês preferem o auto-delete? Comente aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. A minha opinião é que eu acho que vai ser muito melhor o auto-delete do que o compra automática. Porque a gente pode comprar ali várias vezes e pode estar deletando sem a gente ter que ficar fazendo o trabalho de vir aqui e ficar selecionando os pets que a gente quer pagar, né? E às vezes você pega um bocado de pet comum, por exemplo, aqui. Um bocado de pet comum. Aí tem que ficar selecionando pra pagar. Então isso é meio chatinho, beleza? Dependendo de quanto eles botarem. Se eles botarem o mesmo valor, talvez eu não pegue. O compra automática. Mas se eles botarem o valor meio baixo, aí talvez eu pegue. Beleza? Tamo junto, galera. Participa das minhas lives que eu faço todos os dias aqui. De Slash Simulator. Não vai perder, cara. Eu ajudo os inscritos a estar upando. Vocês podem estar vendo aí que eu estou no level 9.220. Então se você quiser chegar nesse nível, cara, participa das minhas lives que eu vou estar te ajudando. Beleza? Tamo junto. Até a próxima. Valeu, falou e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho